Olá gente, ainda continuamos aqui, tá? No bazar Donas de Loja e agora Tapoé. Qual é a dona de casa que não gosta de Tapoé? Me falem aí. Agora eu vou deixar. Aqui ela vai falar sobre o stand dela, número, valor mínimo que está acontecendo aqui no stand dela. Tá certo? Oi, bom dia. Estou esperando vocês. Estamos no stand da Tapoé. Eu sou Rai Campello, estou com a Adriana e Tânia. O valor mínimo de peça aqui é R$ 25,90 e temos várias opções de pagamento. Cartão, pixie, dinheiro. Venha e não perca, não deixe de levar sua peça e participar do sorteio desta linda jarra. Isso mesmo. Então vem aqui conhecer. Tem muita loja maravilhosa. A Pecultura Ingrid Silva para vocês. Tchau, tchau. Tchau.